Olá, gente! Eu sou a Gília, vocês já me conhecem. E eu tô vindo aqui falar com vocês porque nesse momento de muito cuidado e atenção com a pandemia, é necessário que a gente mude a nossa rotina, não é verdade? Todo mundo em casa tomando cuidado. E aí, o que a gente fez? Fiz essa mudança. Estou com as aulas online pra que você, aí de casa, não faça de se movimentar. E aí, o que é que eu tô trazendo de novidade pra vocês? Toda terça e quinta, a gente vai ter live aqui no meu Instagram, Gília Dent. Essas lives não são aulas, tá bem? É só um conteúdo a mais pra vocês, pra vocês terem esse conteúdo de forma gratuita no Instagram de vocês. Se vocês quiserem a mais, eu vou estar gerando aulas novas toda terça e quinta. São disponíveis no YouTube, exclusivamente pra quem fechar comigo. Aí vocês falem comigo no direct, no WhatsApp, nos comentários. E aí vocês vão ter acesso a esses conteúdos exclusivos, inclusive no meu Instagram, Gília D.Ciclay. Então, se vocês gostaram da ideia de se movimentar em casa, fala comigo, manda um oi aqui no direct, que eu vou atrás de vocês, tá bom? A gente não precisa passar por esse tempo de quarentena parado em casa. Vem comigo? Vem comigo! A CIDADE NO BRASIL